Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Pai Santo, a Vossa Igreja, a palavra pra que eles, pelo batismo, são chamados de assentador. Dá a cada um dos nossos povos a coragem de assumir o próprio da dívida, de buscar em Vossa Palavra e em Vossa Câmara a própria certificação. Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Pai Santo, Vos filhos de Mogi e Aventurados, misericordiosos, concedem-nos por este ano Santo, que estamos para concluir ao que está a santidade, pela envelheça contínua a misericórdia. Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Pai Santo, nos pedimos por todos os cristãos que são do seu perfeito, no chifre e no caso do Vosso nome. Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Por todas as famílias, para que alimentadas e compadecidas pelo Pão da União, vivam na paz e na alegria. Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Pela perfeição de todos os santos, abrirei-me o Senhor. Por todas as crianças que nesse ano façam a primeira palestia Para que continuem a profugar a pedra e o vento em todos os dias de sua vida E a exceção de todos os santos da igreja, Senhor Tudo isso vos pedimos, ó Pai Por Cristo nosso Senhor Amém Temos para o perdoço central Vamos receber a profissão das oferentes